O curió é um pássaro que possui um canto melodioso e apreciado por muitos criadores em todo o Brasil. Ele possui cerca de 128 tipos diferentes de canto que encantam os admiradores de aves. A cada dia cresce o número de criadores registrados no Ibama que buscam reproduzir o curió em cativeiro. Estes criadores são muito importantes para que o número de traficantes de animais diminua. Quanto mais criadores registrados mais pássaros teremos à venda. Muitas pessoas não conhecem o pássaro, por isso as fotos de curió são importantes. Sendo possível comprar um curió, muitos interessados deixarão de recorrer à captura dos pássaros que estão soltos na natureza. Aproveite para saber como fornecer a melhor alimentação para curió, deixando seu pássaro forte com saúde, condição necessária para que ele tenha penas lisas e perfeitas. Existem diversas imagens de curió que são muito bonitas, por isso resolvemos reunir algumas das melhores fotos de curió. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e ver todas as fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.